Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Boa noite a todo mundo. O Sr. Balram, como sabemos, é muito especial. Tem um ditado em inglês, não sei se dá para traduzir a português. É policial bom, policial mal. Então nesse sentido, às vezes, Krishna é o policial mal naquilo. E Krishna matou assim muitos demônios em si, quantidades industriais, como no ataque de Jarasandha e outras ocasiões. Então dá para ver que Balram, que também Krishna só tem um Deus, que Balram jogava o papel do policial bom. Como, por exemplo, com Duryodhana, que Balram, então, às vezes as pessoas perguntam por que o Sr. Balram tratava-se um malandro como Duryodhana com tanta consideração. E é porque, por vários motivos, por um motivo, Krishna queria mostrar ao mundo que ele não é sectário. Porque Krishna diz em Bhagavad Gita que Samohan, Sarva Bhuteishu, sou igual para com todos. Então, o fato de Krishna entrar diretamente em assuntos políticos e militares. Então, o Bhagavatam é muito consciente do perigo. Porque as pessoas vão pensar que se Krishna fosse Deus, ele seria equânime, ele seria igual para com todos. Mas Krishna entra diretamente em assuntos políticos, políticos militares, parece que favorece um lado e se opõe ao outro lado. Então, Bhagavatam fala muito disso, avisando o leitor de não cair nesse erro. Então, Balram, o Sr. Balram, mostra essa igualdade de Deus, porque ele ofereceu sua amizade ao Sr. Balram, claro, para salvá-lo, dando a ele oportunidade de se retificar. E, como sabemos, Duryodhana não conseguiu aproveitar essa oportunidade. Outra coisa engraçada, Balram é muito engraçada, que quando Krishna raptou Rukmini, e o irmão, mais velho irmão, queria parar Krishna, então ele atacou Krishna e Krishna ia matá-lo. Aí chegou o Sr. Balram pregando para seu irmãozinho, pregando para Krishna, Oi, Krishna, que isso? Ou como esse ditado tão simpático no Brasil? Isso não existe. Então, aí Krishna pregava para Balram, que agora ele é família, agora ele é nosso cunhado. Que isso, Krishna? Você não podia matar um membro da família, sim? E, então, Krishna decidiu não matá-lo, mas simplesmente dar para ele um corte de cabelo bem punk, né? Então, mas a parte engraçada é que anos depois, quando Balram e Rukmini e outros, o rei de Kashi, jogavam cartas, e Rukmini tentou enganar Balram. O mesmo Balram que pregava para Krishna de não matá-lo, o matou. Eu acho muito engraçado isso. Ele pregava muito, Krishna, você não pode matá-lo. Aí, mas na hora de ofender Balram, o mandou para o diabo. Na realidade, o mandou para a Pai Kunta, né? Porque morto assim por Deus. Mas, então, Balram tem essa característica, porque Krishna, Krishna diz em Bhagavad Gita, jadai, jadai, dharma, syaglanir, bhavadivarata, etc. Quando o Dharma está caindo e a Dharma está subindo, que eu apareço. E para salvar os bons, para dar, como se dizem, cartão vermelho para os ruins. Então, Krishna, em Bhagavad Gita, está muito interessado na justiça estrita. Aí ele aparece também com Balram, que Balram é muito engraçado. E, obviamente, Balram é Nityananda. Nada podia ser mais óbvio do que Balram é Nityananda. Mesmo jeito, mesmas brincadeiras, mas ao mesmo tempo é Deus. Então, Balram é muito acessível. Muito acessível, muito fácil se aproximar do Sr. Balram. E ele é muito, assim, até às vezes informal com os Vaishnavas. Ele é, porque Balram nunca disse que eu vim para estabelecer a justiça. E Krishna, Deus, na forma de Krishna, faz isso. Então, Balram tem uma certa liberdade, assim, para... Para dar consideração especial. Eu lembro que, por exemplo, na minha família, eu tive uma boa família, que meu pai, que era muito bom, mas às vezes ele tinha que disciplinar. Mas meus tios eram só amizade, né? Que o tio que não tem dever de disciplinar. Então, assim mesmo, Balram é realmente o mais misericordioso, tanto na forma de Balram, quanto na forma de Nityananda. Então, Balram é como o Lotham Dastakur canta. Paramakaruna, Pahu Duijana, Nita e Gouda Chandra. Paramakaruna, os mais misericordiosos. Pahu, Pahu significa Prabhu. Pahu Duijana, os dois senhores. Nita e Gouda Chandra. Sabi Avatar, entre todos os avatares. Sarda, eles são a essência. Shiro Muni e a joia, entre todos os avatares. Ikeval Ananda Kanda. Kanda significa divisão. Assim como tem diferentes divisões dos Vedas. Ghyana Kanda. A divisão, assim, focada em conhecimento. E Karma Kanda. Mas, todo mundo sabe que nos Vedas tem Karma Kanda e Ghyana Kanda. Então, Lotham Dastakur diz que o processo de Gornitai é simplesmente Ananda Kanda. Bem-aventurança. Simplesmente bem-aventurança. Kival Ananda Kanda. Assim que Balaram, vendo os passatempos do Sr. Balaram e vendo os passatempos do Sr. Nityananda, que são a mesma pessoa, podemos entender bem o carácter unicamente misericordioso. Quer dizer que Krishna na sua forma mais misericordiosa. Na sua forma como Balaram. Nityananda Kanda. Nityananda Ram.